E um menino de um ano e quatro meses está internado no Hospital Regional de Presidente Prudente com leishmaniose. O hospital informou que o estado de saúde da criança é grave, porém estável. O menino é morador da cidade de Panorama e está internado há oito dias. A Vigilância Epidemiológica de Panorama já deu início às ações preventivas de controle da doença. Esse é o primeiro caso do ano registrado na cidade e no ano passado foram cinco e uma criança morreu vítima de leishmaniose.